Fala rapaziada, domingo também é dia, por isso que eu estou aqui praticamente de pijama. Mas enfim, estamos aqui para mais um vídeo, mais uma caixa de novo Matchbox, ou seja, ontem abrimos vídeo de Matchbox. Se você não assistiu o vídeo de ontem, tá aqui o card, ontem abrimos Matchbox Collectors, os novos Matchbox com pneu de borracha. E hoje temos aqui outra caixa de Matchbox 956L, porém FWD, lacradinho aqui, lacradinho aqui também. Essa daqui é os novos Moving Parts, eu adoro essa série, além de ter um preço super acessível, tem funcionabilidades, abre a porta, abre a traseira, enfim, abre tudo o que vocês possam imaginar e o que for possível pelo tamanho da escala. Bom, gostam dos nossos vídeos? Já sabe, senta o botão de curtir, se inscreva nesse canal, aciona o sino, porque todo dia, eu disse todo dia, vamos por aqui às 8h15 da noite. Se você me encontrou na rua, fala 8h15 da noite, que eu já sei que você acompanha nosso canal aqui. Vamos rodar a vinheta, fazer esse unboxing lá no nosso estúdio e, enfim, vários quadros aqui nesse canal que vocês gostam. Caça de miniatura nos Estados Unidos, visitando coleções de amigos, papo colecionador, enfim, bora lá, roda a vinheta, vamos abrir. Bom, então vamos lá, lacradinho aqui, bem que aqui parece que alguém já abriu aqui, viu, tá meio estranho isso aqui, mas não tem problema, porque isso aqui não tem super, não tem nada, né, parte de baixo também. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir, vamos abrir e a gente ver o que vem dentro e tudo mais e etc e tal. Moving Parts, começaram essa série, eu acho que faz um ano, dois anos, tá vindo, hein, tá vindo, o pessoal tá gostando. Matchbox, bom, eu adoro matchbox, vamos lá ver, primeiro aqui, ixi, rapaz. Primeiro aqui, a gente já vai abrir já já, Land Rover Vogue SE, já tinha lançado nessa série também na cor preta, mas quando os caras fazem um mod pra levantar assim, com essa funcionabilidade e etc e tal, os caras colocam outras cores, né. Mas tudo bem, eu vou falar pra você, a branca ficou melhor que a preta quando a gente abriu aqui. Tem em metro, mas como a gente sempre fala, antigamente significava que é pro Brasil, hoje não significa mais nada. Vamos ver o que mais vem aqui, tirar esse papel, vamos ver o que mais vem aqui. Outra Ranger, hein, abrimos no vídeo de ontem a Ranger, tá até aqui comigo ainda no estúdio, né, essa daqui é pneu de borracha. E a única coisa que vai mudar, eu acho que é o pneu. Será que tem um chapéu, ó, na embalagem tem um chapéu aqui na caçamba, será que a gente vai ver esse chapéu aqui? Bom, daqui a pouco a gente vai abrir, a gente vai saber. Então vem a Land Rover, vem a Ranger, o que mais? BMW M4, ó, eu pensei que era um Camaro. Abre as portinhas, Cabriolet, chique, hein, chique essa BMW, hein. Top, ó, e vem aqui um detalhezinho aqui com as cores da M, que chique, já já a gente vai mostrar pra vocês. Tirar isso aqui daqui, o que mais vem aqui? Repete outra BMW, 2020, então ela vem duas na caixa. O que mais? Opa, 1950 Chevy Suburban, adoro esses carros assim, gigantão. Suburban, que top, é o motorzão ali mostrando a laranja. Enfim, já vamos abrir. O que mais aí? JDM Datsun 280ZX. Também já repetindo aí na série Moving Parts, né, lançou no primeiro azul. E agora vem com essa cor meio alaranjada aí, marrom. E, diga-se de passagem, ficou melhor que o azul, minha mera opinião. Vamos abrir já já. Tira aqui, tira aqui. Próxima aqui. Opa! Chevy C10 Picape 1963. Olha só, podia... Vamos ver, vamos falar. Já já, vamos... Gostei, hein, gostei, gostei. E aqui, mais um Camaro. Aliás, mais um Camaro não, eu pensei que o azul era o Camaro, mas era uma M4. 2016 Camaro também já tinha lançado nessa série, eu acho que vermelho, se eu não me engano, ou azul, uma coisa assim. Ou vermelho e azul, não lembro. Coleção aí de 20 miniaturas, essa é a número 15 de 20. Vamos tirar a caixa aqui e abrir uma por uma. Então, a caixa completa vem em 8, aqui tem em 7, porque repetiu a BMW. Vamos abrir aqui uma por uma. E eu já tirei a BMW daqui. Vamos abrir aqui. Essa embalagem, ela é legal e ela é ruim ao mesmo tempo, porque ela não fica parada, né? Ela não fica de pé. Tira aqui a embalagem do cenário. Aqui, mostrando a Land Rover pra vocês. Linda demais. Sonho de consumo, acredito que não só meu, como o de vários. Em escala 1x1. A parte de trás é plástico e aqui é da iCache, então dá uma diferença de cor. Parece que aquele carro que já foi batido, sabe que tem diferença de cor. Mas, tirando isso, ficou bem bacana. Vai pra coleção, sem dúvida alguma. Quando a gente viu a preta, a gente não viu esse detalhe, porque no preto disfarça bem. Mesma coisa que aconteceu com a Lamborghini, que a gente abriu no vídeo de ontem. Vamos aqui agora. Eu acho que é novo esse molde aqui. Bom, se o carro é 2020, o molde é novo, né? Moving Parts, MG, quanto custa o Moving Parts? Esse cara, nas lojas, custa R$1,97 no Walmart. R$1,97, BMzinho aqui, azul marinho. Abre as duas portas. Então, vocês conseguem ver aqui, abriu as duas portas. A parte de trás, olha que legal. Vem escrito Matchbox aqui, ó que show. Matchbox. Matchbox. E a placa ali é 4R5 Moon. Acho que é. Achei bem legal esse detalhezinho aqui, ó. Do logo da M, né? Da série M. Achei bem legal. Show de bola essa miniatura. Aqui também, mais uma vez aqui, ó. O logo da série M. Gostei dessa daqui. Vamos agora de Ranger. Mais uma Ranger aí pra minha coleção. Do meu Matchbox. Matchbox, né? Abrimos uma ontem. Quando chega lançamento, pessoal, chega várias coisas, né? Então, por isso que a gente fez aí de Matchbox hoje de novo. Essa daqui é azulzona, né? Inclusive existe, tipo, real esse carro. Abre aqui também a traseira. O chapéuzão lá que tava mostrando não veio aqui, né? Na embalagem mostrava aqui um chapéu aqui, mas não veio. A outra lateral. Abre o capôzão. Ó, a série Premium, né? Ela tem uma tinta mais grossa. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. Mas ela tem uma tinta mais grossa. E até fica parada aqui. Tipo, bem mais legal. Né? Essa daqui é... Lógico, essa aqui custa R$5,50 com pneu de borracha. E esse aqui custa R$2, né? Então, tá aí a explicação por que que um usa mais tinta, outro usa menos tinta e etc e tal. Os Moving Parts são pneu de plástico. Pô, esse aqui agora eu acho que é um dos que eu mais gostei. Suburban. Eu adoro esses carros. Grandão assim, cara. Suburban. Da polícia. National Parks. Polícia Florestal. Park Patrol. US1254. A parte de trás. A outra lateral. Ó, o motorzão vermelho lá dentro. Abre o capô. Show essa miniatura, hein? Gostei, gostei. Agora vamos aqui de C10. 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 C10 dourada. Primeira lateral. O que vem escrito aqui? C10. Não consigo enxergar, não. A parte de trás. Eu acho que poderia abrir essa caçamba. Mas ela não abre. A outra lateral. Abre o capôzão aí e mostra o motor. Poderia ter vindo pintado o cabeçotezinho ali, né? Sei lá, de preto ou vermelho. Assim como fizeram na Suburban. Acho que falhou isso, mas... Enfim, é uma caminhonete muito... Muito top. Vamos agora de JDM. Ô, Camaro. Brincadeira, hein, meu? Vamos lá de JDM. Vamos lá de JDM. Opa. Primeira lateral aqui. Do Datsun. Abre as portinhas. Olha lá o interior, o volante e tudo mais. Parte de trás. Tem escrito Datsun aqui, mas bem pequeno. A outra lateral também abre a portinha. Saída de gasolina aí e tudo mais. Mas eu gostei demais desse daqui. Não sei vocês, mas eu gostei. Quase caiu. Vamos lá. Próximo aqui agora é o Camaro. Vamos aí mostrar o Camaro pros camareiros. Camaro pros camareiros. Primeira lateral aqui do Camaro. Pô, eu não gosto muito de Camaro, hein, cara? Mas eu gostei desse Camaro. Que branco, hein? Gostei demais. Tá bem legal esse Camaro. Se não é que eu não gosto de Camaro, eu gosto de Camaro. É que eu não sou muito chegado. Você fala assim, Camaro, a placa Camaro. Camaro ou Mustang? Eu sou Mustang. Se você perguntar... Ó, o motorzão aqui pintado. Ó, aí ficou legal. Aí eu gostei. Gostei desse Camaro. Só o capô que ele abre demais, né? Ele podia, tipo assim, parar aqui. Mas, ó, ficou bacana. Show, hein? Gostei desse Camaro. Bom, vamos lá fazer meu melhor pro meu pior aqui do que eu mais gostei. E eu gosto quando vocês deixam a opinião de vocês pra ver se a gente tá na mesma sintonia. Meu 3, 6, 7. Meu sétimo colocado hoje vai para a Ranger. Ok, então eu vou deixar ela aqui. Meu sétimo colocado é por causa da, sei lá, abri a outra ontem. Enfim. Meu sétimo colocado vai para a Land Rover. Gostei demais. Mas essa parte aqui de duas cores aqui atrás eu não gostei muito, não. A miniatura ficou sensacional. Né? Eu entendo que aqui não daria pra ser diecast. Ou até daria. Mas, enfim. Eu acho que... Tudo bem. Não dá pra exigir tanto, né, gente? Custa 2 dólares nos mercados aqui. Então, meu sexto colocado vai pra ela. Quinto colocado vai para a C10. Né? Apesar de gostar muito, eu acho que eles poderiam... Pô, eles capricharam no motor do Camaro, capricharam no motor do Suburban. Poderiam, se tivessem pintado esse motorzinho, ele ia ser o primeiro ou o segundo. Né? Então, como não pintaram, mínimo detalhe que eles fizeram nos outros. Então, não tinha como justificar o porquê que não fez naquele. Quarto colocado vai para... Vai pro JDM. Vai pro Datsunzinho aqui, meu quarto colocado. Gostei. Mas os outros eu gostei mais. Terceiro colocado... Tantantantantan. Troféu de bronze aqui. Vai para... Cara, vai pro Cabriolet. Gostei demais. Ficou muito legal. Esse símbolo M aqui no matchbox de 2 dólares. Eu achei que ficou muito top. Eu não abriria as portas. Eu abriria o capô desse aqui. Assim como fizeram o Camaro. Né? Mas, tudo bem. Abriram as portas. Então, paciência. Então, ficou com o terceiro colocado. Segundo colocado vai pro Camaro. Olha aí. Eu falei que eu não gostei do Camaro, hein? Mas esses detalhes aqui, ó. Do motor ficou muito top. Muito top mesmo. Então, segundo colocado pro Camaro. E essa Suburbancara tá muito legal. A cor tá bacana. A Matchbox tem uma coleção nessa cor. Então, a cor tá bacana. O motor tá bacana. Abriu o capozão ali bem legal. Sei lá. Gostei demais dessa miniatura. Então, vamos agora tentar fazer torre, né? Torre com seis carrinhos. Sete carrinhos é difícil. Vamos tentar. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá ver. Eu sei que vocês estavam esperando a torre com o set. Mas o Matchbox, ele é muito liso, assim. Não ia ficar. Então, conseguimos fazer com cinco. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, sempre dê no botão de curtir. Se inscreve nesse canal. Porque todo dia, às oito, quinze da noite, é vídeo novo aqui pra vocês. E é isso. E até amanhã. Fica um spoiler de um quadro que vocês gostam bastante. Se tiver tempo, continue assistindo os próximos dois que vão aparecer na tela. Um abraço a todos e até amanhã. Tchau!